Seguindo a nossa missão de ajudar a sociedade a conhecer mais suas leis, seus direitos, seus deveres, a gente segue fazendo um trabalho firme e falando em firmeza, hoje nós estamos aqui com Tiago Gregório, que é um dos professores ponta firme, que entrou no programa, hoje já era professor profissional, mas isso se ampliou, vamos conhecer um pouco dessa história hoje. Eu sou o Lucas Andrade, Tiago Gregório e juntos agora somos o Direito na Escola Cast. Vamos lá. Tiago, prazer extraordinário tê-lo aqui, né? Me lembro de quando você entrou, a gente vinha já alinhando alguns pontos, olhamos por um caminho, acabou saindo outro, tão interessante quanto, mas muita coisa aconteceu nesse período. Claro, muita coisa aconteceu. Vamos começar do zero essa página? Vamos lá. Vamos lá, Tiago Gregório. Fala um pouquinho, né? Primeiro, qual que é o cargo que te legitima estar sentado aqui hoje nesse podcast? Bom, hoje eu sou professor contratado, né? Lá do ProLabore, que é um dos cursinhos mais tradicionais de Belo Horizonte, um dos mais antigos também, né? E certamente o primeiro na preparação para o AB. Então, junto com um time muito bom, né? De professores que também está lá, estou fazendo parte dessa equipe, né? Hoje, além de outras instituições também, as quais eu trabalho como a função de professor, mas hoje, o que veio a partir, né? Desse universo DNE, veio a grata felicidade de trabalhar no ProLabore, que é um cursinho realmente extraordinário. Muito bom, vou querer entender isso, né? Porque, inclusive, esse sentimento, que seguramente você conhecia o ProLabore, né? De repente, você virou professor num cursinho desse nível, né? E, aliás, eu fui aluno do ProLabore. Na minha época, né? De aluno, né? De faculdade, eu havia acabado de me formar e decidi me preparar para fazer a prova da UAB. E, nessa, eu fui lá para o ProLabore, estudar, né? Fiz o primeiro e o segundo, assim, primeira e segunda etapa, né? Da prova da ordem lá. E isso foi o quê? Sei lá, uns 13 anos atrás. E hoje, né? O mundo deu voltas, estou lá agora como professor, inclusive, sendo colega de professores que foram meus professores lá atrás, né? Então, isso é muito, né? Estou lá até hoje. Estou lá até hoje. E como foi, né? Já, né? Pulando partes aqui, como foi esse sentimento? Porque eu lembro o dia que, quando eu virei pessoa do ProLabore, né? Mais ou menos esse tempo aí atrás, foi um sentimento diferente, né? Porque ele é um cursinho que tem uma marca, né? Como foi para você? Cara, é uma mistura de sensações, né? Até estranha de explicar, realmente. Mas, o ProLabore tem uma energia muito vibrante, assim, as pessoas realmente são contagiosas nessa energia, sabe? E isso me tomou completamente, né? Além do fato de ser muito feliz nessa profissão de professor, gosto muito. Eu acho que é uma missão, todo mundo tem que encarar como uma missão ser professor, porque tem uma relevância social, uma importância, né? Social muito grande. Então, casando essa relevância com uma instituição que realmente acolhe, que tem uma excelência, né? No trabalho que realiza, porque está tomando direção para a vida de muitas pessoas. E tem gente que está ali tentando fazer OAB, né? Se preparando para um concurso público. Enfim, então é uma instituição que tem, assim, realmente, essa missão transformadora. E fazer parte desse universo me traz a sensação de pertencimento, né? Porque a transformação das pessoas, do modo geral, me contagia, assim. Sim, sim. É uma das funções do educador, né? Enquanto você quer uma instituição séria, isso fica acentuado, né? Com certeza. Maravilhoso. Agora vamos voltar atrás. Vamos começar lá do começo, né? Primeiro, como que você conheceu direito na escola? Isso, realmente, eu não sei essa história, eu acho, eu não me lembro. Pois é. O DNI, eu conheci, a gente estava ali na fase ainda, né? De restrição, de isolamento social, né? Foi 2021. Acho que no começo do 2021. Então, assim, fazendo pesquisas na internet, eu estava em busca de uma nova oportunidade de capacitação. Então, eu já havia feito o mestrado, já tinha outra pós-graduação, mas eu queria algo que realmente me encaixasse no universo da docência. E aí, fazendo essas buscas, eu acabei encontrando o DNI. E me identifiquei logo de cara. Tanto porque era voltado para a docência em si, como também dentro do meu mundo jurídico. Então, ali eu pude encontrar duas coisas que me, né? Que eu me identificava. E aí, fui entender o que que era o DNI, pesquisando ali. Inclusive, em um dos vídeos institucionais do DNI, eu vi que vocês fizeram um trabalho na escola onde eu estudei no ensino básico, lá no colégio Caso Lacerda. Então, eu fui aluno do Caso Lacerda. Então, quando eu vi num vídeo institucional, lá na escola onde eu estudei, falei, cara, era isso que eu queria mesmo. Então, agora eu vou voltar para o... Eu pensei assim, quer dizer, então eu vou voltar para o meu colégio, mas agora numa outra condição. Então, esse foi um gatilho muito interessante. Fiquei muito entusiasmado com essa oportunidade, né? E aí, fui fazer o curso de pós-graduação e, assim, me encontrei. Legal. Então, você começou primeiro pela pós, ou antes mesmo do curso de membro, então? É, que na verdade, eu já fui direto para pós, mas em paralelo fazendo também o curso de membros. Porque na ocasião, a gente tinha a oportunidade, né? De fazer essas duas formações simultaneamente. Então, eu me dediquei duplamente aqui. Eu fazia o curso de membros e, ao mesmo tempo, fazia também a pós, né? Conjuntamente. Então, isso no ano de 2021. 2021. 2021. Exatamente. E só para eu ter uma linha do tempo aqui, o seu contrato no ProLabore, ele aconteceu no ano? Foi agora, em 2023. Em 2023. Isso. Em tese, dois anos depois, aí com arredondamentos. É, porque, na verdade, a pós-graduação também finalizou em 2022. Dois. E aí, depois da conclusão, né? Da pós-graduação, eu continuei me envolvendo com os trabalhos do DNE, participando das aulas inaugurais, enfim, de todas essas dinâmicas que o DNE promove. E, numa dessas oportunidades, surgiu a oportunidade de ter o contato lá no ProLabore. Então, foi agora no ano de 2023. Perfeito. Então, vamos dar uma pausa nisso aqui para entender, né? Não sei se você chegou a ver as atualizações do curso de membros que tiveram de 2021 para cá. A gente tem refinado o método cada vez mais, né? Então, para chegar no ponto 1 e ajudar quem está assistindo, você falou que fez a pós-2021, terminou em 2022 e ficou um ano envolvendo atividades. Você chegou, então, a dar aulas voluntariamente? Sim, dei muitas aulas voluntariamente. Sabe o número? Quantas você deu? Que tipo de lugares você foi, basicamente? Escolas públicas? É, foram escolas públicas e privadas também, né? Eu não sei precisar, mas eu acredito que seja algo em torno de, sei lá, de umas 15 a 20 aulas, né? Nesse modelo de aulas voluntárias, aulas inaugurais e algumas aulas específicas também de temas específicos, né? Criminologia, que é a minha área também, né? De atividade docente, assim. Então, tive a oportunidade de lecionar em diversas escolas com perfis muito diferentes, né? Escolas particulares que têm já um nível avançado, assim, com os alunos e escolas públicas também, né? Estaduais e municipais. Maravilha. Então, você ficou um ano dando essas aulas voluntárias, deu 15 inaugurais e algumas palestras temáticas por ali. Perfeito. Agora, o seu caso é um pouco diferente da maioria. Você já era, então, um professor profissional, já tinha um mestrado e, ainda assim, quis dar um passo a mais. Vamos tentar entender um pouco isso, né? Porque hoje em dia existe um pensamento de que o simples fato, né? Da pessoa fazer o mestrado, ela já está com tudo resolvido e nem sempre isso é assim, né? Embora você já tivesse o cargo, teve experiência. Aonde você teve experiência? Me conta essa sua experiência prévia na docência e o porquê que você decidiu fazer um curso mesmo já tendo experiência. Pois é, a minha trajetória, né? Na sala de aula era um pouco curiosa realmente. Começou lá atrás em 2000. 2000, 2001, mais ou menos. Eu tinha algo em torno ali de 17 anos pra 18 e tal. E eu fazia o segundo grau técnico ainda. Eu nunca imaginei que eu me tornaria um professor. Então, eu fui fazer um estágio pra concluir esse curso, né? De segundo grau técnico na área de informática. E aí eu fui estagiar numa escola de informática também, mas eu achei que eu ia mexer com computador. Eu achei que ia ser mais um técnico que aperta e afrouxa parafuso, basicamente. Né? Não tô desmerecendo a função, mas assim, tô, né? Completamente diferente do direito. É. E aí eu fui parar nessa escola, a gerente falou assim, olha, você vai ser professor. Eu, ser professor, eu vim aqui pra, né? Eu sou um técnico de informática e como assim? E aí eu fui parar realmente dentro de uma sala com vários alunos, era em torno de 20 alunos pra 30, assim. E tive que aprender o ofício ali aos 17 pra 18 anos. E foi uma experiência muito, muito interessante. Apesar de ser muito jovem na época, né? Eu desenvolvi habilidades ali e depois eu decidi fazer o direito, né? Decidi fazer o direito. Na faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar ali com monitorias também. E depois que eu me formei, eu senti que aquilo ficou na veia. E aí eu falei, acho que quero ser realmente professor, então eu preciso me capacitar pra ser um professor de direito. Já durante o curso de graduação? Durante o curso de graduação, na faculdade mesmo. E aí quando eu me formei, aí eu consegui, né? Eu passei num processo seletivo pra poder dar aula. Eu fui dar aula na Polícia Militar de Minas Gerais. E aí eu já tinha, né? A experiência, né? Que eu trazia, né? Dessa parte lá de trás e tudo. E fui aprendendo também a dar aula numa instituição militar, que tem um nível de exigência um pouco superior também, comparado, porque tem uma questão de disciplina dos alunos, etc e tal. E depois, né? Aí eu acabei entrando no serviço público, efetivamente. E aí fui lecionar dentro dessa instituição também. E depois na Polícia Militar do Rio de Janeiro, onde eu fui também lecionar. Então, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Militar do Rio de Janeiro e na Força Aérea Brasileira. Normalmente o direito penal. Exatamente. O direito penal, processo penal, direito penal militar, processo penal militar e eventualmente ali algo relacionado ao universo criminal, mas um constitucional penal, né? Leis penais extravagantes, voltado ali pra essa criminologia, né? Não, maravilha, maravilha. E então você vem, né? Com essa bagagem, já com o mestrado, do seu mestrado vem quando? Pois é, o mestrado eu fiz em dois... eu concluí o mestrado em 2016. Em 2016. É. Então, mesmo com o mestrado, acho que o que você falou realmente é o que se aplica, sabe, Lucas? Porque pra ser professor, hoje não é suficiente a titulação acadêmica. Então, o conhecimento é importante, mas assim, ter habilidades na atividade da docência é muito importante. Tão importante quanto o conhecimento em si, né? Então, o mestrado realmente, ele me abre portas, porque ainda é um critério que as instituições utilizam pra poder fazer contratações, etc. Mas não é, na minha visão, e eu acho que eu tô alinhado aqui com a maioria dos profissionais aqui do DNE, ele não é suficiente pra poder se tornar um bom professor, um professor de excelência, realmente, sabe? Então, por isso eu procurei aí a instituição, né? O DNE, porque ele realmente tá conectado com essa formação de professores, efetivamente professores de excelência. Eu acho, ainda não tem uma solução muito fechada de como deveria ser o mestrado, se a linha acadêmica deveria ser diferente da profissional, do docente, enfim, seria uma discussão pra um outro podcast. Mas eu acho que vale aqui duas considerações, né? A primeira é que eu sempre digo por aí, né? Não fique esperando o mestrado pra começar. Isso não quer dizer nenhuma hipótese que você nunca vai precisar fazer. Igual outro dia veio uma aluna aqui da pós, ela já tá contratada numa faculdade, ela veio me falar alguma coisa sobre carreira, eu falei, ó, agora você precisa fazer o mestrado. Ela falou, mas você falou que não precisava do mestrado. Eu falei assim, eu falei que não precisava pra entrar. Agora, pra permanecer, você vai precisar em algum momento. Então, o mestrado ainda é relevante, não temos nenhuma dúvida disso, né? Mas eu, por exemplo, comecei a dar aula em graduação sem mestrado. Rapidamente eu fui cobrado pelas próprias faculdades e acabei fazendo, né? Mas eu vi deficiências no mestrado e dificuldades. Por exemplo, grande parte da minha turma no mestrado ainda não atua na docência. Tem dificuldade até de conseguir o cargo, mesmo com a titulação. Isso aconteceu na sua turma? E por que você acha? Pois é, eu acho que também, na verdade, a pessoa que procura um mestrado, às vezes tá procurando por N motivos, né? Não sei se necessariamente todos pretendem seguir a carreira da docência, né? Então, muitos procuram eventualmente apenas pra se capacitar a nível de conhecimento mesmo. Mas eu conheço várias pessoas que, apesar de terem, né, um título acadêmico, contra muita dificuldade pra poder se inserir nesse mercado, né, da docência. E o que é que falta no mestrado, né, que eventualmente te fez procurar o direito na escola ou que você encontrou aqui no nosso movimento, né? Eu acho que, acho não, tenho certeza que é efetivamente essa capacitação pro docente. Então, a gente tem habilidades com o uso das novas tecnologias, porque a docência hoje está muito conectada, né? Então, a gente precisa ter essa habilidade de dialogar com a sala de aula física, mas também com a sala de aula online, né? Os próprios cursinhos, né? Por exemplo, eu dou aula na PUC também, na PUC Minas, na pós-graduação da PUC Minas. Então, mas é no formato online. Então, o professor, ele precisa ter essa habilidade. Então, ou seja, saber conectar uma câmera, saber conectar um microfone, né? Fazer ali um, sei lá, um cenário pra poder fazer, né, uma imagem um pouco mais acadêmica realmente, né? Mais institucional, enfim. Então, acho que isso daqui o DNA traz. As aulas de noções de teatro, né? A oratória, a postura, a entonação, enfim. Várias coisas técnicas realmente, né? Que não estão ofertadas aí nas escolas, né? Nas instituições. Não tem um mestrado que vai ensinar isso aqui pro profissional. Então, o DNA traz muito disso. Vamos lá, você falou o teatro, né? Que tá dentro aí da comunicação, a oratória, né? A entonação de voz, as tecnologias, eu também acho fundamental. E tem algum outro ponto, assim, né? Ainda dentro de conhecimentos e habilidades, né? Você entrou com essa visão, então. Falou, opa, naquele momento, quando matriculou, você já pensou isso? E você falou, opa, acho que vou encontrar isso aqui. Ou foi uma surpresa? Então, na verdade, eu já sou um curioso nato, assim, das coisas. Então, eu sempre pesquiso algumas coisas previamente. Então, quando eu cheguei no DNA, eu imaginei o que é que eu encontraria, mas não tinha certeza de tudo que eu encontraria. E da forma como se apresenta isso aqui também, é uma coisa que me surpreendeu positivamente, né? Mas o DNA, realmente, ele traz ferramentas que, do meu ponto de vista, eu acho que sim, foi surpreendente, né? Então, por exemplo, a possibilidade de vender o meu trabalho por meio das tecnologias, né? Fazer ali um plano de carreira. Isso daqui foi também um diferencial que me surpreendeu. Eu não esperava e acabei tendo contato com isso daqui, né? as próprias aulas da história, né? Da docência, né? Do magistério. Conhecer um pouco, né? Desse universo aqui. Então, isso tudo, sei lá, foi uma grata surpresa, né? E sem contar o network que eu acho que, hoje em dia, talvez o carro-chefe para as coisas acontecerem. Quem quer se inserir no mercado, precisa de um network. Não com aquela velha concepção do que indica, né? Porque, na verdade, depois a gente pode até comentar sobre isso, né? Como foi o meu ingresso lá no Proalabore, né? Mas tudo veio a partir dessa relação aproximada, né? Dessa relação profissional. Porque hoje as pessoas contratam baseado exatamente nisso, né? Porque já tem ali uma certa referência. Isso parte de uma relação de confiança. Então, traz, assim, uma robustez, né? Nessa relação que está por vir. Então, eu acho que esse universo, o DNA, cria esse network, essa relação, essa rede de apoio, né? Não, bom demais. Vamos entender isso agora, né? Porque eu acho que muitas pessoas podem aprender isso com você. Porque você trouxe, né? Como você disse, né? Uma visão da coisa, da questão do network. Não aquela engessada, né? Você veio primeiro ao programa, né? Me lembro desde a nossa última conversa aqui. Não sei se é a última, mas a primeira. Vou dizer assim, que você veio aqui até o estúdio. Você era um aluno que entrou num curso online. E você não ficou só ali assistindo aulas passivamente, né? Você veio conversar. Você fez questão de conhecer as pessoas. Você atuou voluntariamente. Então, a percepção que você gerou em mim e em outras pessoas, eu posso dizer isso seguramente, foi de uma pessoa que entrou também para doar, né? Claro. Para participar, para fazer parte de um coletivo. E a partir do momento que você doou, né? Eu posso dar esse depoimento aqui agora. As coisas também foram acontecendo. Hoje você trabalha, talvez, no melhor cursinho da cidade com dois professores que saíram daqui de dentro, que são top, né? Tem seu perfil aí de alinhamento. Pessoas carismáticas e bons profissionais, né? Que é o Rafael e a Amanda, né? O mundo se conecta, né? Justamente. Então, é justamente por isso que eu acho que a importância, né? Do network para poder consolidar essas relações que são concretas de verdade, né? Lá no ProLabore, eu participei de um processo seletivo simplificado. Então, lá já estavam a Amanda e o Rafael. Já são professores também, né? Consolidados lá no ProLabore. Amanda Rodrigues e Rafael Andrade. Tem vídeo deles aqui no canal? Sim, com certeza. Tem, sim. Já vi e gostei muito do episódio de passagem, né? Então, assim, eles fizeram esse processo seletivo. participaram várias pessoas do próprio DNI também. Como que eles fizeram? Você soube por meio dos grupos do Direito na Escola? Exatamente. Isso foi divulgado dentro dos próprios grupos, né? Do DNI. A oportunidade de trabalhar como monitor inicialmente. E eles eram os professores contratantes, vamos dizer. Exatamente. Os titulares ali. Então, eles abriram essa vaga para ser monitor, né? Então, dentro do grupo do DNI, aqueles que estavam alinhados com aquela linha, né? Aquela disciplina, as áreas criminais, poderiam ser candidatos à vaga. Então, eu me candidatei e os concorrentes ali, né? Vamos dizer assim, os concorrentes da vaga eram todos do universo do DNI também. Então, falando do ponto de vista do Networks, todo mundo ali meio que se conhecia. Então, eu acho que sim, eu acabei sendo selecionado naquele momento, mas por uma questão de oportunidade ocasional mesmo. Eu talvez estivesse ali mais alinhado com a proposta naquele momento, não que os outros não estivessem, porque as vagas acabam acontecendo de forma cíclica, né? Outras vagas vão surgir e possivelmente aqueles que concorreram agora serão selecionados no próximo processo seletivo. É que naquele momento, talvez eu estivesse um pouco mais alinhado com a proposta, né? E também com a necessidade que eles tinham naquele momento. E eles também já conheciam a minha trajetória. Então, talvez isso pudesse ter dado uma segurança para poder me incluir com um pouco mais de rapidez. Não sei se essa foi a demanda ali. Mas assim, foi uma oportunidade muito importante na minha vida também, porque apesar de já ter um histórico como professor, cada instituição tem o seu DNA, né? E você precisa entender ali qual que é o DNA da instituição para se alinhar com a filosofia da instituição, né? Então eu tive que reaprender a dar aula, porque agora eu estava dando aula para um público diferente. São alunos, na maioria, que saem do universo acadêmico e pretendem fazer a prova da UAB. Então eu lecionava para um outro tipo de aluno, né? Então aprender a dar aula para esse público agora foi um desafio. Comecei primeiro com a mentoria, né? Fazendo correção de provas, fazendo anotações, relatórios, entendendo como que funciona o professor de preparação para a UAB. Na figura de um monitor ou professor assistente. Exatamente. E aí só depois é que aí eu tive a oportunidade de entrar efetivamente como professor de uma disciplina específica. Não, extraordinário, né? E claro, falando dessa concorrência e cursinho, tem outra rodagem, né? Tem uma outra dinâmica. É sua primeira experiência com o cursinho, então? Com o cursinho, sim. Perfeito, perfeito. E eu acho que tem mais uma coisa que as pessoas podem e muito aprender com você, né? Porque você já era professor de muitas instituições, né? Seja do ambiente militar, seja das próprias instituições como a PUC, né? De pós-graduação e você foi dar aulas voluntariamente aqui no programa, primeiro, né? Você já sabia, já imaginava que poderia ser contratado? É, eu não sabia. E quando eu percebi que haveria essa possibilidade, eu fiquei muito entusiasmado. Porque o público é mais diferente ainda, né? Porque a gente está ali com jovens, né? Então a gente precisa ter uma adaptação na própria linguagem. Porque a gente tem que falar de um assunto técnico, de uma linguagem acessível. E depois dessa experiência, eu cheguei a uma conclusão que se nós somos capazes de levar o conhecimento de uma carreira profissional, de uma linguagem extremamente formal, erudita, Simplificar essa linguagem e fazer pessoas tão jovens aprender, significa que a gente consegue fazer com que qualquer pessoa entenda aquilo que a gente quer falar, o que a gente quer levar. Porque falar para crianças e adolescentes é uma situação bem desafiadora e muito boa. E acaba servindo, né? Nos ajudando até mesmo para uma carreira, um cursinho, por exemplo, uma programação que aprimora as habilidades, né? Mas eu acho que, concluindo, acho que uma das coisas que as pessoas podem aprender com você, além de saber como entrar em um grupo, né? Você entrou doando e querendo participar de verdade, verdadeiramente. Eu acho que essa sua humildade é uma coisa que, no direito, ela não é tão comum de ver, né? Você já era um professor que já tinha rodagem, já tinha mestrado, e você não ficava abordando muito isso, não. Você chegava aqui, ia para dentro de uma sala de aula como voluntário, entrou na pós-graduação como aluno, né? Normalmente, quem já tem isso aí chega aqui querendo ser professor, né? Eles não querem fazer todo o processo, né? Não querem participar de um processo seletivo, acham que o lugar tem obrigação de contratar, não querem também, né, como você disse, mudar a linguagem, não querem adaptar as instituições, entender que o ProLabore é diferente do militar, que é diferente da PUC. Não, a pessoa, ela já faz sentido para você? Com certeza, mas total sentido. Até mesmo porque uma das coisas que eu tenho aprendido, né, lá no ProLabore agora, que eu falo do ProLabore porque é onde eu tenho a oportunidade de estar fisicamente, né, junto com outros profissionais. Então, se a gente não tiver a capacidade de adaptar, né, ao organismo da instituição, a gente acaba sendo arrogante, a gente acaba sendo, né, destoando ali da filosofia da empresa, né, da instituição e acaba atrapalhando, né? Uma missão que é muito antiga, existe muito tempo antes de mim, né? Eu cheguei agora. Então, não adianta eu chegar lá e falar, eu vou mudar isso daqui, vou adaptar o meu jeito, vocês vão conhecer. Não pode ser assim, né? E a bem da verdade é que eu sou um eterno voluntário também, né? Quando você falou, né, tem o voluntariado, enfim, eu continuo voluntário. Eu continuo participando, né, das aulas, das aulas inaugurais, que eu gosto muito dessas aulas, porque cada oportunidade é uma experiência, né? Você aprende em cada uma das aulas algo que pode ser levado para a sua vida profissional. Então, eu acho que quem pretende chegar no DNA agora tem que ter essa mente, né, de estar em toda oportunidade aprendendo algo e sempre doando. Porque eu, por exemplo, já recebi vários convites para trabalhar em alguns lugares, né? E muito em função dessa doação. Porque quando você doa, você acaba também gerando uma visibilidade. E as pessoas vão começar a observar tanto o seu conhecimento técnico, como também a forma como você lida com essas situações. Então, se a instituição está em busca de uma pessoa, né, com o seu perfil, né, com a sua linha de trabalho, você vai ser chamado. Nem precisa você ir em busca de. Você, muitas vezes, é convidado quando as pessoas... Porque, justamente, você está se doando e, ao mesmo tempo, se colocando numa certa visibilidade. Então, quem doa vai efetivamente receber lá no futuro. É, o que está totalmente, né, isso aí alinhado com o método, o próprio método do direito na escola. É, hora nenhuma a gente estimula a mandar um currículo. Não, é. Pelo contrário, né, trabalhar... Convite acaba chegando. Convite, né, eu também acredito nisso. Eu acredito nisso. E, aliás, ele vem com uma filtragem, né? Ele vem com uma filtragem, porque instituições ou pessoas que não estão tão alinhadas com você não vão te convidar justamente porque sabe o patamar que você já está. Então, se você já está ali num... Alinhado, não, eu quero é isso, meu nível de trabalho é esse, eu tenho um comprometimento, etc. Então, o convite vai vir justamente daquela oportunidade que você quer, que você está alinhado. Exatamente, né? Porque não é só a instituição que nos escolhe, a gente também escolhe a instituição. A gente acaba escolhendo. E o método legal é quando dá certo, né? Exatamente. E acontece. E é tão bom quando acontece. Exatamente. O coração bate assim, ele acelera. E é difícil falar isso para quem está começando, porque quem está começando é ansioso, ele quer um primeiro cargo, né? Se ele entender que se o primeiro for um cargo mais adequado, vai mais longe, né? Exatamente. É difícil explicar essa ansiedade. E onde você aprendeu sobre essa humildade, sobre essa cautela para chegar? Isso já é seu? Ou foi a vida? Eu acho que é um mix de tudo, assim, né, Lucas? Porque a experiência profissional, não só da carreira de docente, né? Mas a carreira jurídica, no modo geral, vem um pouco de família também, dos amigos, da sociedade, né? Enfim. Então, assim, a gente vai construindo uma linha de comportamento. A gente tem que ter paciência realmente, porque as pessoas têm uma certa ansiedade na hora de conquistar as coisas. E eu sei que é o mal do século, né? É a ansiedade. Então, não é que é fácil para mim, né? Mas eu também tenho que lidar com isso. Eu tenho que saber lidar com isso. Então, eu me propus a saber, né, com paciência, com paciência, realmente, a gente tem que ter, desenvolver essas habilidades. E aí, um pouco de desenvolvimento pessoal, que é um assunto que eu acho que as pessoas também precisam ter contato. Eu gosto muito de filosofia, né? Eu gosto muito de leitura. Eu leio um pouco de tudo, na verdade, né? Então, eu gosto de ler, por exemplo, biografias. Então, eu me inspiro muito em grandes mentes brilhantes, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci, uma pessoa que eu admiro muito, aprendo muito. Einstein. Então, assim, são pessoas que não estão na minha linha de profissão, efetivamente falando, né? Mas, quando a gente lê sobre essas pessoas, a gente aprende muito sobre a vida, no modo geral. E acaba que a gente transporta isso aqui para a nossa vida. Na hora de esperar uma oportunidade chegar, a gente acaba colocando em prática essas lições que a gente aprende no decorrer dessas leituras, dessas conversas. Ter acesso a outros campos do conhecimento também. Exatamente. Não ficar só fechado numa bolha, não. Filosofia é muito importante. Sim. E vamos pensar agora dentro do prolabório. Acho que vale a pena tirar aqui alguns aprendizados para as pessoas, porque agora você já tem lá um tempo de casa, né? E eu não posso deixar, né? Até por gratidão, sempre mencionar o prolabório, porque muito da cultura que o Direito na Escola tem hoje saiu de lá, né? Porque foi a primeira instituição, a primeira instituição a abrir as portas para o Direito na Escola. Tanto é que a nossa pós-graduação, a primeira, né? Quando você fez, já não estava, né? Porque a gente migrou para o online, foi uma utilidade. Era no prolabório, né? O Carlos Cruz, o primeiro curso de membros do programa Direito na Escola, no formato que é hoje, foi no prolabório. Ele emprestava a sala sem nenhuma remuneração, não cobrava nada da gente, emprestava a sala de aula. Eu era professor lá, na época ingressante ainda, né? Ainda estava, talvez, ainda naquela fase de correção de prova, a mesma coisa como você entrou, né? E ele emprestava a sala de aula para a gente, e aí eu fui virando professor, a coisa foi acontecendo, à medida que o programa também ia utilizando cada vez mais ali o espaço. Querendo ou não, então, essas culturas se entrelaçaram, né? E ali é um lugar que preza por uma docência de qualidade. Ali não só é um lugar, o Carlos, né? É um profissional, o diretor, né? Posso dizer, o proprietário, talvez, ele se denomina diretor, ele tem empresa por uma docência de qualidade. Ele tem alguns pilares, ele tem... Você encontrou essa coincidência? Pois é. Falando especificamente, né? Ali é um ambiente extraordinário, assim. O professor Carlos Cruz, ele é um verdadeiro mestre da educação. Ele é um verdadeiro mestre da educação. Eu já o conhecia, não agora nessa relação de trabalho, mas desde a época em que eu fui aluno do ProLabore, há 13 anos atrás, ele já estava lá, fazendo esse trabalho, essa obra que ele tem hoje. E quando eu fui, então, efetivamente, né, contratado lá para trabalhar no ProLabore, integrar essa equipe, né, do direito penal, o professor Rafael Andrade, me levou até o Carlos Cruz para me apresentar. Na verdade, para me reapresentar. Eu estava ali, na verdade, pela segunda vez diante do mestre, e ele estava tomando conhecimento de quem era agora o professor Thiago Gregório, mas lá atrás ele me conhecia apenas como aluno. Isso depois da seleção. Exatamente. Aí, depois que passou essa seleção, o Rafael, então, me levou até lá a sala do professor Carlos Cruz, e ele falou muitas coisas que são inspiradoras, assim, né? Ele é um verdadeiro mestre. E aí ele veio falar para mim dos pilares... Na sala de professor, né? Que é sofazinho... Ele, na verdade, na sala dele. Na dele. Na sala dele mesmo, né? E ele falou, olha, seja bem-vindo. A gente gosta de pessoas que estejam realmente alinhadas com o propósito do docente, tem que ter comprometimento, etc. Então, se não for para mergulhar de cabeça, para molhar inteiro, é melhor nem pular. Não adianta só colocar a pontinha do pé para sentir a temperatura da água, porque aqui a gente gosta realmente de todo mundo imerso na missão. E eu já estava ali praticamente todo molhado, né? Vibrante ali com a oportunidade. E ele me passou, me falou, ele me falou os quatro pilares. Mas foi legal porque tinha uma caneta e um papel em cima da mesa dele. Eu pedi licença. Falei assim, professor, me permite fazer as anotações? Porque ele estava falando tantos insights bacanas. E eu comecei a anotar, a fazer essas anotações. Ele falou dos pilares ali do professor, né? E eu anotei quatro pilares. Beleza. Aí eu fui embora e eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, gente, isso me é familiar. De alguma forma, aquilo que ele falou eu já tinha ouvido em algum momento. Eu não estava lembrando exatamente aonde. E aí, cara, eu peguei as anotações da pós-graduação em docência jurídica, porque eu anoto tudo. Eu tenho os meus bloquinhos de anotações, né? E aí um dia eu estava fazendo uma revisão nas minhas anotações e estavam lá os quatro pilares do professor. E foi exatamente o que você falou nas aulas do direito na escola. Na pós-docência jurídica. Então, foi uma aula que você ministrou e eu tomei nota disso. E o professor Carlos Cruz falou exatamente. Depois é que eu vim saber através lá do do Rafael que isso, na verdade, veio, né? Do professor Carlos Cruz para a pós-graduação e que aí vocês endossaram aquilo. Então, foi realmente uma surpresa, uma coincidência muito bacana. Muito bacana. Não, a gente trouxe muito essa cultura, né? Quem trabalha hoje com esse conteúdo aqui com a gente é a Ilda Gozelin, né? Exato. Então, pensa a Ilda do ProLabora, então. A gente ainda tem essa característica comum de pessoas ainda, né? Tem professores do ProLabora aqui com a gente, que é o caso da Ilda. Tem professor de escola como você, Rafael, Amanda, que você não estou já lá. Enfim, tem esse trânsito, né? Os pilares são esses aqui, ô Lucas. Interessante, né? Primeiro, o professor tem que ter carisma. Eu lembro que você comentou exatamente isso, que é diferente de ser engraçado, né? O professor tem que ter o carisma. Ele não precisa ser um palhaço. Ele tem que ter carisma, ele tem que ter, né, aquela conexão ali. E, aliás, até as pessoas que são sérias ou até tímidas acabam sendo carismáticas também. Então, não é sinônimo de ser ali extrovertido e tal, mas o professor tem que ter esse carisma. Conhecimento, obviamente, o professor, a missão dele, eu vejo que o professor é um fio condutor. Então, ele precisa lançar luz num ponto, mas o professor não é o fim em si mesmo. Ele é o fio condutor, né? Ele tem que levar as pessoas a um objetivo. Uma boa energia. É, eu vejo dessa maneira. Então, o conhecimento é, sim, importante, mas ele tem que ter muito mais habilidades do que efetivamente, do que só o conhecimento. Porque tem muita gente que é aquilo que a gente falou lá no começo, né? Tem gente que tem mestrado, tem doutorado, PHD, tem um conhecimento absurdo, mas ele não consegue se propor a função de fio condutor. O tal do sabe muito, mas não sabe passar. Exatamente. Então, eu acho que isso daqui também tem uma relevância, uma grande relevância, né? Além disso, tem que ter também a didática. Então, é aqui que entra a missão do DNA. Transformar profissionais em pessoas com didática, né? Que tenham habilidades para poder passar esse conhecimento para o professor que está em formação. Sim. E a outra, o outro pilar que é o comprometimento. Então, não só, não basta, né? A pessoa está interessada, entrou no universo docente e vai estacionar. Não. Tem que ter um comprometimento para se capacitar dia a dia, aprender. Nunca é demais aprender a ensinar. Sim. Porque a gente sempre aprende, seja com um aluno que apresentou uma certa dificuldade, você vai ali elaborar uma outra maneira de explicar o mesmo assunto, né? Você está vendo que talvez a exposição por meio de um slide não está sendo suficiente. Então, você vai tentar fazer ali correção de exercícios, elaborar um exercício para poder resolver junto com o aluno. Então, esse comprometimento é importante. e uma vez, após a sua seleção, eu conversando, eu soube que havia sido você selecionado numa conversa informal com os professores lá do Prolabore. Eu falei, eu tenho certeza absoluta que ele vai dar muito certo. Você já estava selecionado, tá? Quando teve essa conversa, não foi uma consulta não, você já havia sido escolhido. Eu me lembro desse processo seletivo, sabia de tudo isso, mas a gente deixou naturalmente, né? A gente tem muitos professores aqui prontos, mas tem questão de perfil para o momento. Para o momento, disponibilidade, para o momento, por sim, um negócio dá para sair de vez em quando, vou ali rapidinho depois do trabalho, exige um comprometimento, é o pilar comprometimento. Até mesmo porque a vaga surgiu no primeiro momento para a monitoria. Então, às vezes, a pessoa está indo em busca de uma vaga profissional de professor efetivo, titular, e a situação ali inicial não era essa. Então, ou seja, eu fui uma espécie de um estagiário. Mesmo depois de anos de experiência como professor, eu me propus a ser um monitor, a ser um estagiário, vamos assim dizer, para aprender a dar aula de novo. Por quê? Eu tenho que me adaptar ao organismo da instituição. E virou rápido a chave, né? Em um exame, você era o monitor, em outro, você era o professor. Exatamente. Isso foi curioso. A paciência aí valeu, né? Com certeza. Eu atuei como monitor durante um exame de ordem, né? Não me engano, se eu não me engano, foi o 37º. 37º exame, né? Então, durante toda essa fase aqui, eu fiquei como monitor, ajudando os alunos, sendo um deles. Mas é como se fosse um chefe de turma. Você assistiu às aulas? Sim, presencialmente. Presencialmente. Eu assistia às aulas presencialmente. E o interessante disso... Você ganha nada para assistir às aulas? Nada, nada. Olha aí, eu não era remunerado por isso, não. E aí, qual que é a... A gente tem sempre que extrair lições disso, né? Porque quando você está ali sentando no banco de aluno e assistindo a um professor, onde daqui a pouco eu estarei, né? Eu vi os alunos conversando entre eles e dividindo dificuldades. Então, ali você consegue perceber também que tipo de dificuldade que eles estão tendo. Vai chegar para você em breve. Em breve. Então, foi uma oportunidade de já antever algo que, possivelmente, eu teria que lidar quando estivesse ali, né? Na função de professor. Então, eu possivelmente teria condições de já também antever uma solução para que aquele problema, talvez explicar de uma maneira um pouco didática ou pelo menos já preparar o assunto, estudar ele um pouco melhor para eu conseguir levar isso aqui de forma mais intuitiva para o aluno. Então, essa fase é muito importante. Eu acho aí que o ansioso muitas vezes ele cai, né? Porque ele já acha, né? Uma prepotência, para não dizer talvez até uma arrogância de quando chegar lá eu vou saber resolver e muitas vezes não, né? É uma oportunidade para aprender. Cair numa cilada, né? E ambiente de curso essas ciladas acontecem, né? Porque o aluno ele não está ali brincando, né? Ele conta com o resultado e o que você ensina hoje é diferente do professor de faculdade que ele pode falar umas neiras no primeiro período ali e você nunca vai saber. O de cursinho que você fala hoje o aluno é cobrado amanhã, né? Ele vai lembrar para sempre. E cai amanhã na próxima. Se você falar uma coisa errada é que agora ele faz a prova amanhã ele vai associar imediatamente, né? Exatamente. E além de tudo, né? O professor do cursinho ele está ali para poder decidir. Decidir? Quem decide não é o professor a pessoa que tem o seu próprio comprometimento também enquanto aluno. Mas o papel do professor ele está numa situação mais sensível ainda porque ele pode decidir o futuro profissional daquele que está sentando naquela cadeira. Ele vai desenvolver uma carreira a partir dali seja como advogado seja como delegado seja como juiz promotor ou qualquer outra carreira jurídica que ele esteja ali se propondo, né? Então, lá na faculdade é ok também tem importância a fase de formação a base está formando a base de conhecimento tem importância relevância também mas ali na vida do cursinho tem uma situação um pouco mais emergente a pessoa precisa desenvolver uma profissão e ela depende de um bom profissional para ajudar a alavancar isso daqui então ele vai lembrar de tudo que você falou vai ele está com o dele na reta, né? Vamos dizer ele vai falar olha, esse cara precisa realmente mudar o meu meu curso aqui porque às vezes ele quer aprender ali em três meses o que não aprendeu em cinco anos porque também, né Lucas o a UAB ela é uma ela faz uma prova difícil eu eu compreendo a necessidade de se fazer uma prova difícil né? para formar bons profissionais também para colocar no mercado bons profissionais então a dificuldade gera uma consequência óbvia ou seja uma preparação muito mais robusta sim então por isso precisa de professores também capacitados não só a nível de conhecimento como também de habilidades e para o exemplo do lado pessoal agora assim sua família apoia você na docência como que é às vezes contar para um colega para o outro ali que você é um professor do seu laborio alguém te chama você já se acostumou com isso agora? é uma coisa engraçada Lucas respondendo essa pergunta porque eu me deparei com a seguinte reflexão eu venho de uma família de professoras mas eu nunca tinha pensado nisso então assim minha avó professora tias avós minhas tias né? e só depois de muitos anos é que um dia eu parei é que eu venho de família de professores né? de professoras e eu sou o primeiro professor né? e então aí eu acabei será que isso não foi uma coisa meio intuitiva e tal? e junto com essa reflexão eu parei para pensar o seguinte uma vez professor professor para sempre sabe? para sempre primeiro porque para quem gosta você vai estar sempre desenvolvendo maneiras de explicar coisas em situações adversas mas de maneira didática né? e também na relação inversa ou seja aquela pessoa que foi seu aluno ela sempre vai te chamar de professor ela pode ser o seu colega de trabalho daqui a pouco mas você não vai perder essa né? esse filho não ele foi meu professor e eu falo isso porque os meus professores continuam sendo meus professores mesmo eu sendo colega deles hoje e você é um deles né? você foi meu professor e não vai deixar de ser né? apesar de hoje a gente estar aqui juntos desenvolvendo trabalho juntos mas vai ser meu eterno professor também então isso é legal eu acho isso muito bacana né? é uma coisa legal dessa carreira e você me trouxe um ponto de reflexão que eu ainda não tinha pensado né? a carreira de professor ela te prepara também para a vida né? para tudo porque querendo ou não como você disse você acabou de falar isso a gente acaba explicando coisas mais melhor a nossa comunicação com outras pessoas é isso que você quer dizer? exatamente prepara então para a vida você ajuda para muitas situações então por exemplo eu já me deparei com situações que não tem nada a ver com a profissão então se eu estou numa roda de amigos por exemplo e alguém quer comentar uma notícia que está veiculada ali naquela semana então às vezes as pessoas estão manifestando suas opiniões e às vezes querem saber uma a sua opinião técnica sobre determinado assunto assunto adverso qualquer a forma como você expõe o assunto devido às suas habilidades de comunicação você acaba sendo classificado como um bom profissional um bom professor ou então uma pessoa que conhece muito só pelo fato de ter se comunicado bem dá para perceber aquela experiência ali tem gente que fala assim nossa você parece professor eu falo um dia quem sabe mas é porque na verdade é realmente é pouco disso então chegando aqui a parte final então você ensinou aqui hoje sobre a humildade de saber começar do zero em instituições como você fez com o direito na escola doou começou do zero começou do zero no ProLabore você está começando do zero em outras instituições parceiras que o direito na escola tem entrando primeiro com a visão de doar fazendo isso em vários lugares então a gente aprende aqui hoje sobre humildade sobre saber começar do zero sobre o comprometimento e os outros você apresentou os quatro pilares do Carlos Cruz pelo Labore que é o comprometimento o carisma didática e o conhecimento você trouxe um pouquinho aqui das habilidades que você aprendeu na pós-graduação do direito na escola que pelo que me recordo você citou a tecnologia o oratório o teatro a visão de negócios na educação vender os seus próprios cursos e trouxe que a carreira do professor ela vai para além da sala de aula ela serve para a sua própria vida todo momento você falou todo momento na sua fala você fala em ajudar as pessoas a passar ajudar a sociedade mas no fundo a conclusão que a gente chega aqui ao final é que ela mudou a sua própria vida e o que você tem para falar para quem está começando como começar se você não conhecesse nada onde você começaria e o que você faria hoje hoje eu começaria primeiro com o curso de membros porque é uma oportunidade de nivelamento para conversar uma mesma linguagem e aí a pessoa vai começar a compreender a importância dessa dessa formação dentro dessa estrutura que já está consolidada eu começaria com o curso de membros e aí eu avançaria para a pós-graduação a pós-graduação em docência jurídica que já é um nível um pouco mais aprofundado dessa experiência aqui e aí à medida que as oportunidades vão aparecendo vai se envolvendo voluntariamente que eu acho que isso daqui é importante não só para doar que as pessoas precisam também dessa doação as pessoas eu digo a sociedade precisam dessa doação até para que elas possam conhecer esse trabalho também e aí você vai absorver conhecimento de na verdade habilidades a pessoa vai absorver habilidades ela vai começar a se enxergar dentro desse organismo desse movimento né e ela talvez talvez não certamente ela vai se transformar porque ela vai se deparar com uma realidade que é a necessidade de formação consciente das pessoas que estão vindo na base que é a partir desse sistema educacional que hoje infelizmente no Brasil é precário então quando as pessoas estão nesse nível de formação jurídica nível básico lá no futuro serão cidadãos conscientes né então você vai doar conhecimento para essas pessoas que estão nesse nível de aprendizado inicial agora e depois isso vai ser revertido para nós porque quando nós estivermos lá no nosso final de carreira etc a nossa base já terá sido formada essas pessoas já terão sido formadas e possivelmente essas pessoas serão a nossa sociedade do futuro e a gente vai viver nessa sociedade melhor também né a gente vai fazer parte dessa sociedade que estará né num momento mais maduro baseado nessa doação que a gente deu hoje então você acha então começa no curso de membro depois após a doação e se envolver nas atividades e se se envolver nas atividades a pessoa precisa terminar o curso de membro e terminar a pós ou você acha que dá para começar a dar aulas é importante a prática já desde o começo ou tem um momento para você ideal para começar eu acho acho que é importante participar né a experiência não sei se seria tão necessário concluir primeiro né mas de repente já ir participando ainda como ouvinte né para aprender vai depender do feeling da pessoa porque tem pessoas que são mais tímidas que são mais introvertidas que vai precisar ali talvez desenvolver habilidades né da comunicação pouco a pouco envolvendo vai se soltando um pouco mais né então acho que pelo menos do meu ponto de vista é importante envolver e se possível já participar efetivamente dentro do que é permitido também né do que que é possível fazer porque uma pessoa precisa ter um preparo né uma formação para ela mas eu acho que envolver é importante envolver é importante não muito importante olha só né então você já recebeu o seu prêmio né no Direito na Escola Experience esteve lá se envolvendo mais uma vez nos nossos eventos presenciais Lucas mas ele já era professor ainda assim ele ganhou o prêmio é claro porque aqui a gente não premia só o primeiro cargo o cargo nunca foi a nossa meta é a nossa meta é usar é o fio condutor exatamente nós como educadores o programa como um programa de educadores é só um fio condutor né a gente alinha aqui e isso se renova e ressignifica todos os dias princípios valores para contribuir com a sociedade contribuir para a própria carreira e o Thiago veio e nos trouxe muitos desses princípios hoje aqui você numerou que a humildade o condensado zero isso é muito dele né e com certeza quem está eu estou carregando isso daqui hoje você que está ouvindo acho que também né se ouviu com bons ouvidos também vai carregar isso então você recebeu o seu prêmio muito obrigado como uma pessoa que conseguiu um cargo dentro dessa perspectiva né de comunidade de fio condutor né e que isso se multiplique né que os alunos que você tem hoje se tornem pessoas melhores e que participem tanto do direito da escola como de outros lugares e que sejam fio condutores eu que agradeço e eu fico muito feliz sabe Lucas de receber essa essa homenagem eu vejo como um grande símbolo da da nossa dedicação né a minha avó ela sempre foi muito entusiasmada com os diplomas né ela fica muito feliz quando a gente ah eu fiz esse curso olha aqui o diploma de todos os netos assim dela ela fica muito feliz e aí à medida que ela que eu faço um curso ainda por mais simples que seja um curso mais rápido que seja eu falava eu tenho aqui mais um diploma aqui um certificado ela fica muito feliz mas é a minha felicidade também sabe porque aquilo ali é o simbolismo da minha dedicação né da minha capacitação então eu acho que né essa essa é um troféu não sei como é que chama isso aqui é um uma premiação isso daqui simboliza é uma dedicação né e eu acho que todo mundo que se dedica vai chegar nesse ponto eu acho que é uma consequência uma consequência muito positiva tanto para a própria pessoa como para sociedade como um todo né fico muito feliz espero receber muitas homenagens assim muitos certificados que eu quero eu sou um eterno estudante vai receber né porque você renovou o contrato lá então ano que vem você já está ganhando pois é renovou o contrato eu não eu não deixo de estudar não eu nunca deixo de ser um estudante sempre 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 é legal te ouvindo falar aqui né eu absorvi muita coisa essa serenidade essa humildade como eu disse mas é legal ver fazendo uma análise aqui né como que é bom uma comunidade é bom saber né isso sem nenhuma pretensão ou falta de humildade mas como é bom ver uma comunidade que gera tantos laços né você a Amanda entrou no programa Amanda Rodrigues né professora colega sua lá entrou no ano de 2015 no Direito na Escola foi uma das primeiras em entrar as primeiras a escrever o livro é uma das formadoras seguramente né depois o Rafael Andrade em 2018 depois você em 2021 gerações tão distintas mas são pessoas tão com tanto incomum né e a gente acaba e eu aqui com vocês a gente acaba virando não só colegas né isso vai gerando uma amizade uma sincronia vai acrescentando então é muito legal ver isso né você tão bem ali adaptado com os três e eles me receberam muito bem viu Lucas poxa como eles são muito bons profissionais assistindo a aula deles eu olhei assim cara eles são excelentes né Amanda o Rafael são assim excepcionais professores e me receberam assim de forma sabe de braços abertos então aí agora nós formamos uma equipe que está totalmente alinhada totalmente conectada sabe dando aula para quem quer passar na OAB e no Direito Penal exatamente e quem quer conhecer mais um pouco mais do seu trabalho onde que deve procurar para ver sobre essas aulas e outras atividades sim hoje eu estou nas redes sociais arroba professor Tiago Gregório então fica prof.tiago Gregório Tiago sem H Tiago sem H arroba prof.tiago Gregório então lá eu divulgo meu trabalho também como professor leciono tanto nessa preparação para o AB como também nas carreiras policiais então lá vocês podem ficar à vontade pode me chamar no direct posto conteúdo relacionado ao universo jurídico algumas coisas que estão relacionadas com notícias mas que de certa forma a gente consegue extrair conhecimento jurídico também fiquem à vontade só chamar lá nas redes sociais e a gente vai se falando foi um prazer extraordinário estar aqui com você eu que agradeço espero que a gente marque outros bate-papos como esse aqui com certeza foi muito rico para quem soube ouvir e extrair continuarei participando das aulas inaugurais é uma atividade que eu gosto muito tanto para doar como também para talvez inspirar professores que às vezes eles precisam ter pessoas ali os que estão chegando deixa eu ver eu me conectei com o jeito dele de ser então eu acho que eu quero ser mais ou menos como ele e eu digo isso porque eu me inspiro nos meus professores também e hoje eu sou o resultado da inspiração que eu tenho em alguns professores então eu acho que a gente vai inspirando ainda que a gente não saiba quem mas então se eu me coloco nessa condição de voluntário talvez alguém possa se inspirar e de repente eu contribuir nessa fase de formação também então vai acontecer vou continuar sendo um voluntário sim maravilha e eu estou junto com você numa ré do pé vamos continuar então perpetuando essa cultura de fios condutores aí para jogar esse Brasil para cima por meio de educação por meio de pautas positivas valeu demais esse então eu sou o Lucas Andrade Thiago Gregório e hoje nós fomos o Direito na Escola CAST